E aí gente, tudo bem? Uma passadinha no mar de Minas, aqui em Capitólio, Minas Gerais. Um verdadeiro paraíso, para quem conhece, já sabe o que estou falando, para quem não conhece ainda. Devido a pandemia, está fechado, a gente conseguiu fazer os passeios, mas dá para você conhecer um pouquinho. Pode ver, que é lindo demais. E eu quero cantar uma música aqui, menino. É. A gente conseguiu esse cantinho aqui, que já está bom, para poder mostrar para vocês um pouquinho desse lugar. E junto com isso, ao som dos pássaros, vamos cantar uma mina com ela. A felicidade costuma brigar. Na pausa, quando o fôlego faltar, é hora de parar. E aproveitar a vista, é entender que na subida, o que vale não é só chegar. Lembra que também há beleza e... A vida acontece mesmo se eu cair. E se eu duvidar, que quem perde pode ganhar. E basta ver o sol perder para a noite ainda brilhar. Pássaro que tem medo do vento, não aprende voar. Não é só sobre chegar. Não é só sobre chegar. É sobre aproveitar. O intervalo que habita. O intervalo que habita, entre a chegada e a partida. Não desista de tentar. E se eu cair... Lembra que também há beleza e... A vida acontece mesmo se eu cair. E se eu duvidar, que quem pede pode ganhar, basta ver o sol perder pra noite ainda brilhar. Mimas Gerais. Eu acho que eu exagerei com o contato com a natureza, esqueci meu celular lá embaixo, tenho que buscar agora. É bom não cair né, é melhor não cair, se puder, se não tiver jeito, beleza, mas se puder. Onde você tá Thiago? Estamos em Furnas, Furnas é uma cidade? Com curiosidade minha. Furnas é um vilarejo. Barragens de Furnas, inclusive a gente tava passando pela ponte né, no caso. Por cima da barragem. Por baixo a água toda estancada ali. Ó, pode ver aqui né, o paredão de pedras, dos cânions aqui. Da rebeza de Furnas, vamos mostrar um pouquinho então. Tem urubus esperando. Os flamenguistas estão todos ali. Olha uma curiosidade, não sei se na imagem vai dar pra ver. A velocidade da água, lá que desce aquele, desce pelo rio, desce pela vazão. Olha, e aqui é então, porque eles abrem quando precisam soltar a água pra, o guia turístico que eu estava explicando, quando São Paulo precisa de água, eles abrem aqui, as comportas. Abre as comportas do céu e faz chover. Não vou por isso, mas é, é, quando alguém me perguntar se Minas tem mar, sim tem, é aqui no Capitólio. Vai estar duro. Você tá de parabéns. Tá de parabéns. Nota 6 pra você. Nota 10, no quesito Ibama, né? O que você gosta de ouvir quando você tá viajando? O que eu gosto de ouvir? Às vezes eu uso a playlist do meu celular, mas no geral eu gosto de ouvir rádio local, porque a galera tá ouvindo a região, entendeu? Hoje, em Capitólio, aqui tá tocando. Ó, rádio. Não quero ouvir, né? Quebra-mola é nada, né? Música latina, agora vamos ver. Ó. As Seamus, sabe o que é? Maiara e Marais. Adoro essa música, cara. Mandar um abraço pra esse cães. Algo parecido o nome da música. Reto? A gente. O quê? A gente é parecido. Você bem que podia virar. Legal, o som de skunk da onda. Essa é a rádio do som divina. Enfim, eu adoro ouvir rádio. Curiosidade, também adoro dirigir. E alcanço sim o pé no acelerador, no freio, na embreagem. Ó, ó. Ah, garoto. Quem falou que eu não alcanço? Reggae. Ó. Ó, ó Marley. É muito legal. Viajar, o som de música, que trazem uma sensação boa, né? As pessoas têm muito preconceito sobre muitas coisas. Inclusive música. Não é porque não é uma música que se canta na igreja, não é uma música de se ouvir. Eu tenho experiências incríveis com o divino a partir da arte. De músicas, de poesia, de filme. A arte, ela é uma representação muito pura do que é o nosso deus artista, né? Então, eu acho que tudo aquilo que é cultura, tudo aquilo que é arte, tudo aquilo que faz a gente sair de um lugar pra outro, é divino. A gente tá ouvindo agora Bob Marley, cara da Jamaica, que morreu há muito tempo. E nesse momento tá sendo extremamente agradável enquanto a gente dirige. Isso é divino. Ser um ser espiritual não significa ser um ser religioso, propriamente doutrinado a alguma religião. Sou cristão, sou católico, fato. Faço uma experiência de Deus dirigindo, ouvindo Bob Marley. É, não tem problema não. Vou invadir seu vídeo pra fazer um comentário. Momento do comentário. Tem uma oração oficial da igreja. Sim. Que tá na liturgia das horas, que reza assim. São um pouquinho, Richard Vieira, pra você. Ah, tá bem. Richard. É um cara especial. Vai lá. Pra que Deus abençoe os artistas, pra que eles exprimam pela sua arte a beleza da criação e a beleza de Deus pra humanidade. E é interessante que a oração não fala que Deus abençoe os artistas católicos, mas que Deus abençoe os artistas. Porque toda arte, ela é, de certa forma, uma manifestação do poder criador de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade pra ver isso. Mas todo artista, na verdade, ele tá exprimindo aquilo que ele tem dentro. E se Deus habita o coração humano, em última instância, ele tá manifestando essa presença de Deus que tem dentro de si. Não sabia, de verdade. Não sabia que era uma oração fazer parte da igreja das horas. Não sabia. Pra você que tinha dúvidas, tá aí um cara que, daqui dois anos, pode ser ordenado o meu padre, tá nesse caminho e é um cara especial pra mim. Pra tanta gente, quem viu o Richard aí vai lembrar. Espero que essa pequena prosa, como um bom mineiro faz, muita prosa, né? Muito café e queijo. Muito café e queijo e prosa te ajude a entender Deus, talvez de uma maneira que você ainda não tenha entendido. Deus não está dentro da caixinha que você construiu. Deus é o que te deu a inteligência. Deus é o que te deu a inspiração pra construir a caixa. Mas ele não pode habitar dentro dela, porque ele é maior que ela. Entenda que Deus é o mundo que ele mesmo criou pra gente. Então, aproveita. Deus o abençoe. Eu vou adirrindo. Em breve, o Tiago Prado estará lançando um canal de piadas pra pessoas que têm um pouco mais de paciência para piadas sem graças. Eu vou fazer uma crítica construtiva. As pessoas que chegam em você e dizem, quanto uma piada gera um bloqueio psicológico enorme dentro de você. Precisa me dar uma tirada dessa, assim, na rede nacional. Porque você não está no clima dentro de um contexto humorístico. Você está dentro de uma reflexão filosófica. Aí você me pede, conta uma piada. Ah, tem um caminhão. Eu lembrei porque eu vi o caminhão. Tinha um caminhoneiro que se chamava Zé. O Zé tinha um louro, muito inteligente. Que era seu companheiro de viagem. Colocava o Zé no retrovisor. Era o responsável pra olhar, ver se vinha carro. Falava pro Zé. Vai que dá, Zé. Um dia, belo dia, muita neblina, né? Estava difícil de ver. Olha aí, olha pra mim. O lourinho olhava, não via nada, porque estava uma neblina danada. E ele já estava com sono, já era muito tarde. E aí? Falou, vai que dá, Zé. O Zé ubicou a carreta e acelerou. Quando o louro viu, vinha outra carreta de frente. Aí o louro falou, vai dar não, Zé. Vou voar. Cuidado com seus amigos. Isso quer dizer que isso foi exatamente uma reflexão. Que piada triste. Escolha bem seus amigos. Não tenha medo de deixar de ter um amigo. Se você arrumar um louro desse sem vergonha, tome cuidado. Inclusive, se tivesse um louro agora, eu ia saber se eu ia poder passar ou não. Tentamos atrás de uma pá carregadeira. A pressa inimiga da perfeição, segundo minha mãe dizia. Mas se eu for passar esse caminho, eu não estou aguentando. Mas quem disse que a gente está querendo ser perfeito? É. Quem disse que eu estou em busca da perfeição nesse momento? Como diria meu avô, sempre vinde. Não tem mais nada. Não fala não. Ah, insert. Ah, insert. Legenda Adriana Zanotto